Olá, vamos comentar um pouquinho hoje sobre um aspecto do despertar que eu considero muito interessante, que eu considero muito importante, que seja comentado, ponderado. Vamos começar, vamos ver, vamos ver... Então tá, vamos para lá, organizando um pouquinho o pensamento. Quando nós estamos num estágio de sono, quando a gente está muito preso no ego, na mente, a gente tem um sentimento de isolamento muito grande, um sentimento de desconexão muito grande, tanto com o mundo aí fora quanto com as pessoas em geral. A gente se aproxima muito da nossa família, do nosso núcleo familiar, às vezes esposa e filhos, às vezes pai e mãe, alguns parentes mais próximos, mas há uma desconexão e um afastamento muito grande. Isso basicamente porque o ego tem medo desses relacionamentos, ele tem medo de se abrir e de considerar outras coisas. Então ele acha mais fácil que, reduzindo esse grupo, a felicidade vai ser menor, a alegria também, o prazer também, a felicidade também, mas é mais seguro. E isso é muito complicado no planeta porque leva à formação de grupos, às vezes, principalmente grupos extremistas que fazem o que dá na telha deles, o que qualquer coisa que passe pela cabeça deles eles fazem para se manter. E a gente tem algumas ampliações desses grupos, países, seitas, crenças e assim por diante. À medida que a gente começa o processo de despertar, ele começa a abrir um pouquinho os olhos para uma outra realidade, a gente vai começar um processo de sair dessa casta, sair dessa conchinha. A gente vai começar a olhar as outras pessoas, o planeta, não como uma coisa distante lá fora que não importa para a gente, mas como uma extensão da gente mesmo, como uma ampliação da gente mesmo. E isso é um processo bem natural, bem tranquilo. Mas que pode ser facilitado, por algumas ações, que pode ser flexibilizado. E nós vamos precisar fazer essa ampliação. Vamos precisar chegar em uma certa transcendência do eco, de ir adiante. Um eu transpessoal, um eu superior, que se fala muito. Existem vários caminhos para isso, várias terapias para isso. Cada uma delas tem um viés diferente, cada uma delas tem um objetivo diferente, um tempo diferente. Cada um de nós vai se afinizar com uma delas e vai seguir por algum tempo. Mas para a maioria das pessoas que não está pretendendo investir em fazer uma terapia, ter uma coisa mais organizada, existem alguns caminhos interessantes. E um deles que eu gosto muito é a questão da mitologia. A mitologia faz parte, abordada de uma maneira muito interessante pelo Jung, e na questão do inconsciente coletivo. Aquelas ideias gerais, amplas, que estão na consciência de todo ser humano, como uma raça, como uma espécie, não como um indivíduo. Então, o acesso a esse conhecimento das mitologias nos abre esse nosso eu, esse nosso ego ilimitado, para essa outra realidade. Ele facilita essa transição para alguma coisa que vai além desse nosso ego. Então, nós temos na mitologia uma diversidade de formas de acessar essa informação. Uma delas são os filmes. Uma delas são os filmes. Tem muito filme de conteúdo mitológico, que nos facilita, nos abre a compreensão. Mas o filme tem a visão do diretor, do cineasta, do grupo econômico que patrocinou. Então, às vezes, o filme distorce um pouquinho, ele coloca outros fatores que fogem a realidade, que fogem a crença mitológica em si. Então, uma das caminhas é o filme. Vale a pena. A gente vai para uma locadora, a gente descobre uma enormidade de títulos ali que abordam temas mitológicos. Mas o melhor, o ideal, seriam alguns livros. O Campbell, um autor muito bom, excelente nessa área de mitologias da humanidade como um todo, ele escreveu vários livros. Recomendo que vocês pesquisem, que busquem, seja em cego, seja em livrarias virtuais, alguma coisa assim, alguns livros dele. Realmente, ele tem uma cultura, um conhecimento muito amplo, muito grande. E, para mim, é uma alegria ler um livro dele. Abre muito a cabeça da gente, abre muito esse conhecimento. Esse acesso aos mitos, ele vai fazer com que o nosso eu, limitadinho ali, preso no dia a dia, comece a se abrir para outras realidades. Comece a ponderar outras realidades. Deixa eu dar uma verificada que eu tinha o nome de um filme, que eu até gravei para assistir de novo, assim que conseguir chegar ele no cinema. É um filme bem recente e ele aborda uma questão, até andaram saindo, acho que dois ou três filmes recentemente, que abordam muito essa questão de raça, de espécie humana. Que é alguma coisa assim que a gente começa a observar nos filmes a dificuldade que a gente tem de transcender isso, de se abrir um pouco mais para isso. A gente pensa, basicamente, na nossa realidade, na nossa família, no nosso dia a dia, e não está preocupado com o que acontece com o restante. É uma visão, é um aspecto do sono, faz parte do processo, mas é alguma coisa assim que precisa ser superada, precisa ser transcendida. Eu retorno... Eu retorno uma questão antiga minha, que não é cortar fora da gente essas coisas. É um transcender, é um incluir aquilo. Aquele comportamento, aquele pensamento vai continuar dentro da gente, só que ele não vai ter tanta importância quanto teria quando estamos dormindo. Então, a pessoa que começa a despertar, ela não pode pensar em excluir as coisas, ela tem que pensar em incluir. Eu não estou encontrando o nome do filme, porque é Intergaláctica. Eu anotei isso em algum lugar, deveria ter... deixado mais a mão. Interestelar, Interestelar. E eu gostaria de confrontar ele também com outro filme. Nesse Interestelar, o personagem principal tem que abandonar a família para ir em uma viagem para o espaço e sem garantias de que vá voltar, sem garantias de que vá conseguir atingir seus objetivos. Quase um sacrifício bem racional. E ele vai, um pouco a contragosto, ele vai um pouco preocupado, muito em voltar, muito preocupado com a família dele. Só que o que está em jogo no filme não é a família dele, é a sobrevivência de toda a nossa espécie, de todo o ser humano como um todo. Então, a gente confronta, em alguns momentos, esse pensamento de eu, a minha família, a minha filha, o meu pai, a minha esposa com essa questão da espécie humana como um todo. Quantos de nós estariam dispostos a fazer um sacrifício da própria vida, dos próprios desejos, em prol da raça humana? E tem um filme antigo, do Stephen King, que eu não lembro também o nome, esse é muito antigo, um dos primeiros dele, comentando sobre um vírus que ataca a humanidade. E num laboratório determinado lá, nos Estados Unidos, fazem testes com vírus, fazem pesquisas biológicas, coisas e tal, e um determinado procedimento lá dá errado e libera um vírus. Esse vírus ataca muito rápido, se espalha muito rápido. Alguns cientistas tomam as atitudes preventivas, fechando, selando o local para que aquilo não espalhe. Porém, um guarda, na hora que vê o processo de fechamento, de selamento, das instalações, ele se desespera e consegue fugir. Ele consegue fugir, ele vai até a casa dele, pega a esposa e o filho, entra no carro, e ele atravessa os Estados Unidos inteiro de carro, contaminado pelo vírus. E ele espalha o vírus pelo país todo, praticamente. E aí, o filho se desenrola. Mostra claramente essa visão de eu. Certo? Que não se importa com o restante. Quando eu estou poluindo o planeta, quando eu estou jogando um saco plástico no lixo, na rua, ou sujeira no bueiro, ou pegando, fumando, jogando um cigarro na beira da estrada, que pode provocar um incêndio, ou quando eu estou mandando cortar as árvores, porque as árvores estão me incomodando, mas não precisaria, mas estão me incomodando, então vamos tirar essas árvores fora. É toda essa visão de eu, essa visão de ego, preocupado consigo mesmo, sem se preocupar com o restante, sem se preocupar com o planeta, sem se preocupar com a humanidade. O processo de despertar, ele vai concluir essa humanidade como um todo. Não há como você se manter fechado. E cada um de nós vai ter que aprender a lidar com esse processo de abertura da sua maneira. Alguns vão ficar um pouco neuróticos, outros vão ficar muito preocupados, outros vão querer salvar tudo que podem, e por aí vai. Existem várias possibilidades. Mas, a gente precisa estar ciente e estar consciente disso para que o processo transcorra de uma forma que seja interessante. Eu vou colocar aqui o autor, que é o Joseph Campbell. Ele tem um livro que se chama Mitos, Sonhos e Religião, que é muito interessante. Tem um outro dele que é As Máscaras de Deus, que fala sobre a mitologia oriental. Às vezes, são mais de um volume que tem esse livro dele, que é um livro grande. E tem O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que ele aborda essa questão de mitos. Mais especificamente, por exemplo, um mito que eu acho que incomoda muito ao ser humano, incomoda muito a gente quando está começando a despertar, que é uma espécie de fuga. é o mito do herói. E no livro, o Campbell descreve todas as etapas que o herói passa, todo o processo, faz diversas inserções de informações interessantes e assim por diante. Embasa bem o assunto. Mas o que eu quero colocar, o que me interessa nesse momento do mito do herói, é que todos nós temos dentro da gente esse mito do herói muito forte no sentido de salvar. Nós queremos salvar o cachorrinho, nós queremos salvar o gatinho, nós queremos salvar o pobre que está sofrendo, nós queremos salvar a pessoa que está pedindo no sinal, no semáforo, nós queremos salvar a nossa esposa quando a gente casa, quando a gente é jovem, a gente tem que salvar, a esposa quer salvar o marido, o filho, a gente quer salvar as pessoas. E muita gente vai tão a fundo nesse salvar que esquece de si mesmo e vive mais a vida do outro do que a sua própria vida. E o grande detalhe é que às vezes a gente não pergunta se o outro quer ser salvo. Mas a gente quer salvar. E a gente inicia com base nesse sentimento, que é um sentimento apético, é um sentimento de inconsciente coletivo que todos nós temos. Muitas batalhas, muita perda de energia tentando salvar quem não quer ser salvo. Agora, eu simplesmente cheguei a energia para as pessoas que você não pode querer salvar os outros. Não vai resolver, não vai adiantar. A resistência vai ser imensa a incompreensão vai ser muito grande. Agora, a partir do momento que você pega um livro, você começa a entender o que é o herói, quais são as fases que ele passa, quais são as tarefas, quais são as necessidades que ele tem, você começa a reconhecer dentro de você mesmo as suas próprias necessidades. Começa a entender essas próprias necessidades e a partir desse momento começa a controlar. Então, a gente não começa a querer salvar todo mundo. a gente começa a observar. Quem quer realmente ser salvo? Seja de uma coisa muito simples, um vício, um hábito ou uma situação até às vezes mais complicada de vida de cada um de nós. Mas, tudo isso passa por esse conhecimento. Enquanto nós não conhecemos, enquanto não estamos conscientes desse processo e dessas informações, a gente simplesmente reage a elas porque nós todos estamos em contato com esse inconsciente e elas fluem através da gente e nos arrastam, como uma correnteza do rio que leva a gente por adiante. Por adiante. Particularmente, a gente começa a estudar, a ler e a compreender e aí o interessante é ter acesso a um livro confiável, ter acesso a um livro de fácil compreensão como são os do Campbell. A gente conhece a história verdadeira, a gente verifica como aquilo funcionava, qual era, como estava inserido aquele contexto todo e aí depois a gente pega um filme e a gente começa a identificar no filme o quão fidedigno ele foi e quais foram as necessidades do diretor para ter alterado e quais foram os resultados de ele ter alterado alguns aspectos. então gostaria de reforçar procurem ler, procurem buscar informações sobre essa parte mitológica que afeta todos nós quer você acredite quer você não acredite quer o seu ego aceite isso ou não ele está sob essa influência é algo que passa por toda a humanidade muda de cor muda de sabor conforme a cultura conforme a época conforme a região do planeta mas há uma estrutura básica por baixo disso tudo e que cada momento da história flui de uma forma diferente o bispo do herói mesmo ele se apresenta assim ao longo do tempo de diversas formas de diversas maneiras e afeta todos nós desde aquela pessoa sozinha até um político um líder empresarial ou alguma coisa assim quanto mais conhecimento nós tivermos melhor esse nosso processo de despertar vai acontecer mais tranquilo mais facilmente a energia vai fluir e a gente vai se adonar desse eu um pouco maior a gente vai se apoderar dessa energia que está disponível para todos nós certo então era esta era este o tema dos comentários de hoje agradeço a atenção de todos e até a próxima e até a próxima